Não julgue as pessoas, entenda as suas atitudes. Mônica, você é muito blava e bliguenta! Cebolinha grita. Mas isso é porque você não para de me atormentar todo dia! Retruca Mônica, gritando tanto quanto ele. Pare de me dar coelhadas com esse Sansão encaldido! Então pare de fazer esses planos infalíveis para tentar roubar ele de mim! É só você falar primeiro! Não, grite! Você que precisa parar! Nossa, que barulheira é essa? O que está acontecendo? Anjinho se pergunta ao ouvir a gritaria. Quando olha para baixo, ele decide intervir. Esses dois vivem brigando. Não sei mais o que fazer com eles. Passam o tempo todo criticando e julgando o que o outro faz. Isso me deixa tão triste. Gostaria de poder ajudá-los. Anjinho pensa muito e decide pedir auxílio ao pessoal do bairro sobre o que fazer para unir a duplinha. Ei, Magali, preciso da sua ajuda. Claro, Anjinho. O que foi? Eu fico cada dia mais triste de ver a Mônica e o Cebolinha brigarem tanto, mas não sei o que fazer para impedir. Você tem alguma ideia? E, Anjinho, esse é o jeito que eles são. Mas, no fundo, no fundo, são melhores amigos. Acho que não tem o que fazer. Cascão, Xaveco, que bom que encontrei vocês. Preciso de ajuda. Fala, Anjinho, todo apressado. Nossa, Anjinho. Primeiro respira e depois conta para a gente qual é a emergência. Estamos aí, Cascão diz. A Mônica e o Cebolinha estão brigando de novo e eu quero ajudar os dois a parar com isso. Ha, ha, ha. Essa é a emergência? Isso não tem solução. Eles são assim. Xaveco responde. É, Anjinho. Eles se adoram, mas brigam muito. Fico pensando se não é o jeito deles de demonstrarem a amizade. Ha, ha, ha. Cascão completa. Anjinho sai dali ainda mais pensativo. Como é possível eles se gostarem tanto e, mesmo assim, continuarem a discutir todos os dias? Por que será que o Cebolinha não para de pegar o Sansão? Por que a Mônica não para de correr atrás dele? Por que ele precisa irritá-la assim? E por que ela precisa ser tão dura com ele? Enquanto pensava nisso e se lembrava do que as outras crianças tinham falado para ele, Anjinho entendeu tudo e teve uma ideia brilhante. Ele desce no meio do Cebolinha e da Mônica que, mesmo cansados, não param de discutir. Anjinho desce no meio do Cebolinha, mas não tem sozinha. Baixinha, chato. Oi, pessoal. O que está acontecendo? Anjinho finge que não estava ouvindo toda a briga. Ele só pega o meu coelho e fala mal de mim. Ela só sabe bater? Ele fica me chamando de baixinha. Mas ela é. Hum, certo. E como vocês se sentem de verdade? Gostam de brigar assim todos os dias? Ficam felizes quando terminam uma briga? Pergunta Anjinho, tentando fazer os dois amigos se acalmarem. Não, os dois desabafam juntos. É, brigar não é legal, diz Cebolinha. Eu prefiro brincar a brigar, Mônica completa. Anjinho sorrindo faz o discurso que tinha preparado. Cebolinha e Mônica, eu passei o dia todo procurando maneiras de ajudar vocês a pararem de brigar. Mas aí descobri que não é bem isso que devia fazer. Os dois ouvem e ficam chocados e confusos. Na verdade, eu estava olhando só as suas atitudes, mas não vocês como um todo. Essas brincadeiras, pegadinhas e brigas são apenas a maneira de um mostrar para o outro que, bem lá no fundo, isso é uma amizade sincera. Sei que os dois são melhores amigos, não é? Sem falar nada, os dois concordam e envergonhados. É claro que não dá para continuar brigando sempre, mas todos precisamos entender que são as diferenças que fazem vocês gostarem tanto um do outro. Então, vou pedir para os dois darem uma maneirada nas reclamações. Tentem enxergar o que está por trás de cada atitude. Mônica e Cebolinha, ainda envergonhados e quietos, se abraçam. Em seguida, param um minuto, se entreolham, sorriem e correm para abraçar o anjinho. Mônica e Cebolinha, ainda envergonhada nas reclamações. Amém.